Bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa vai me procurar, Igor? Vamos ver, pessoal, se essa pessoa vai deixar de orgulho e vai te procurar. Você vai mentalizar a pessoa aqui e vamos descobrir se ela vai te procurar. Canal Enigma do Oriente, será que ela vai procurar minha consulente, meus consulentes? Vamos descobrir aqui. Eu acredito que vai. Canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês, atendendo pedidos, eu fiz uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá, pessoal? Via WhatsApp, sem necessidade de marcar a consulta, tá? É um valor simbólico, você vai mandar mensagem e você vai saber lá qual é o valor. Lá eu respondo 5 perguntas gravadas via WhatsApp. E temos a consulta também por videochamada completa, tá, pessoal? Bom, vamos ver se essa pessoa aqui, ó, vai te procurar. É importante a gente saber isso, né, gente? Porque se não procurar, a gente segue a vida. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Você vai mentalizar a pessoa que você gosta e vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar. Quero agradecer a todo mundo que tá dando like aí nos vídeos, tá, pessoal? Pessoal que tá se inscrevendo no canal. Todo dia tem uma base de 100 a 200 inscritos novos, gratidão. Agradecer a você que compartilha o vídeo no Facebook, compartilha com a sua amiga. Muito obrigado, gente. Com seus amigos, com as suas amigas também, né? Obrigado. E vamos seguir aqui com a nossa tiragem de hoje? Vamos descobrir aqui na nossa tiragem, gente, se essa pessoa vai te procurar. Pronto, três opções feitas, pessoal. Baralhinho azul, baralhinho roxo, baralhinho branco. O 1 é o branco, o 2 é o roxo e o 3 é o azul. Faça a sua escolha, manda essa energia pra cá, mentaliza a sua situação e vamos descobrir se a pessoa vai te procurar. Afastar a opção 3, afastar a opção 2, vamos na opção número 1, se essa pessoa vai te procurar. Nossa Senhora, olha isso, gente, como começa. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Olá, pessoal, veja bem. Igor, a pessoa vai me procurar? Gente, aqui a pessoa é uma pessoa que tem muito desejo por você, tá? E vejo essa pessoa tá totalmente com um momento de clareza e honestidade. Eu vejo que as coisas estão melhorando na mente dessa pessoa e vejo, sim, que movida pelo amor, pelo desejo, ela vai te procurar. Por quê? Essa pessoa quer ter uma estabilidade com você, ela quer ter um relacionamento com você sério, tá? Ela não tá brincando, não. Alguma coisa aconteceu aí que vocês vibraram no racional e houve um fim, houve um término, houve um bloqueio aí. Mas eu vejo que as coisas vão mudar, sim. Essa pessoa tem muita saudade de você. Eu vejo que esse bloqueio que teve aí vai virar um novo início, na verdade, com muitas surpresas. A pessoa tem paixão por você, tem amor, tem desejo. Não está de brincadeira quando fala que quer ter uma coisa mais séria com você. Pra muitos aqui já tiveram até família juntos, entendeu? E pra quem é solteiro, a pessoa que você tava conhecendo, houve alguma coisinha aí, algum bloqueiozinho aí. Mas essa pessoa também vai te dar uma nova oportunidade, vai te procurar também. Aqui vai haver procura pra todo mundo, entendeu? Por alguma besteirinha aí, vocês se separaram, vocês ficaram longe do outro, mas tem uma ligação muito forte. A espiritualidade, falando aqui, que vai ter um novo início pra vocês com muita surpresa, tá? Aqui, a ligação de vocês vem pelo lado espiritual, tá, pessoal? Por isso essa sensação que vocês estão presos um ao outro, tá? Por isso que vocês pensam tanto um ao outro, a sintonia aqui é muito grande. Mas lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp, 2199-703-7548. Fazendo e desfazendo qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade, amarração amorosa. Gratidão por você estar dando um like aí, tá? Que o universo traga tudo de melhor pra você. Gratidão por ativar o sininho. Ó, vai lá, compartilha esse vídeo com as suas amigas lá. Compartilha no grupo da família. Gente, a opção 2, se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza aí. Baralhinho roxo, opção 2. Vamos ver, pessoal, vamos ver. Bom, gente, aqui, sem dúvida nenhuma, pra você que escolhe a opção 2, essa pessoa vai te procurar sim. Por que que ela vai te procurar, gente? Essa pessoa é uma pessoa que gosta de você, tem sentimentos, tá? Essa é a carta do caixão. A carta do caixão fala de um novo início, um novo ciclo. O renascimento do amor e da paixão por vocês. Eu vejo uma renovação. Essa pessoa vai trazer pra você um diferencial na sua vida. Essa pessoa te ama. Tem muito amor aqui. Ela vai mandar uma mensagem pra você via rede social aí. Eu vejo que você vai ficar muito feliz. Sai vocês dois aqui, ó. Compartilhando amor, vibrando amor. Prosperidade amorosa pra vocês dois. E vai te mandar uma mensagem, vai te desbloquear, vai falar com você, pra quem estiver bloqueado. Ele é um pouquinho orgulhoso, ela é um pouquinho orgulhosa, mas vai, vai vir novidades aí. Aqui é um relacionamento com bastante segurança já, né, gente? Aqui ambos têm sentimentos um pelo outro. O erro aqui é que vocês permitem que pessoas falem demais de vocês aí. Acaba gerando algumas fofoquinhas aí. Mas nada que abalhe esse amor tão bonito. Pra quem está inseguro aqui e escolheu um montinho em dois, pode ficar tranquilo. Relaxa o coração aí que... Relaxa a mente, relaxa o coração que essa pessoa te procura sim, tá? E não demora não. É uma coisa rápida, tá, pessoal? Aqui não demora. Essa pessoa tem sentimentos. Ela vai te procurar. O conselho que sai aqui é pra vocês apenas não falarem muito da sua vida e não deixar pessoas se meterem, tá, gente? É um relacionamento aí que muita gente se mete. Relacionamento, seja ele qual for, tá, gente? Amizade, amor, entendeu? Se for uma amizade, vai virar amor logo, logo, hein, pessoal? Pra quem nunca teve nada, aqui vira um amor rápido. Tem muito sentimento aqui, ó. Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Especialidade e amarração amorosa. Opção 3, o baralhinho azul claro. Tá bom? Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Gente, não esqueça da promoção. É tempo limitado, tá? Respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá bom, pessoal? Pra atender as pessoas que não podem, infelizmente, pagar uma consulta particular. Não pode, por enquanto. Porque as coisas vão melhorar também pra vocês logo logo. Bom, pessoal, se essa pessoa do Montinho 3 vai te procurar, sim, com certeza. Não demora. A movimentação aqui é rápida, tá? Se a pessoa vai te procurar, vai entregar o amor dela pra você. Eu vejo você ficando muito feliz, muito alegre. Eu vejo você recebendo esse presente com muita felicidade. O presente vai ser o quê? O desbloqueio dessa situação aí. Pra quem tá bloqueado, pra quem não se vê, não se fala. Essa pessoa vai trazer uma grande mudança aí. Essa pessoa te vigia bastante. É uma pessoa inteligente. É uma pessoa que joga também um pouquinho, né? Faz as artimanhas dela pra poder ter você na mão. Mas eu vejo, sim, que essa pessoa tem amor por você. E ela vai vir com mais honestidade, com mais segurança pra sua vida. Aqui, provavelmente, pode ser um relacionamento cármico, tá, gente? Eu vejo aqui que vocês têm prosperidade amorosa. Eu vejo que vocês já têm amor enraizado um pelo outro. Com isso, vocês vão ter uma segurança, uma estrutura, tá? Onde vocês realmente vão conseguir vivenciar esse amor com felicidade. Porque aqui, ó, eu vejo alegrias, eu vejo amor, eu vejo carinho. Eu vejo momentos de muito sentimento entre vocês. E vocês se lembrando bastante ao lado dessa pessoa que você tem sentimento. Ou seja, vai ter procura, sim. Esse obstáculo aí vai e vai, sim, acabar, tá? E aí tem tudo pra vocês vivenciarem esse relacionamento aí com mais segurança, com mais amor. Fazer as coisas de forma diferente para que vocês possam ficar juntos, tá, pessoal? E é isso. Não tem mais nada a dizer porque aqui tá muito positivo. Mas é impossível combinar com todo mundo. Então, por isso que eu falo. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp, 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Especialidade amarração amorosa. Segue o nosso Instagram lá, Enigma do Oriente. E qualquer rede social, basta escrever Enigma do Oriente. E você vai achar os nossos canais. Gratidão e muita luz a todo mundo.